É isso aí, Furacão 2000, e aqui na rádio da Alegria Que Erradia, FM o dia, bombando em todos os lugares, todos os dias tem uma festa aqui, a galera da banda já está presente, filmando tudo. Exatamente. O que será que vai acontecer hoje aqui? Você quer realmente saber. O que será que você vai inventar, né, Priscila? A gente nem sabe. Eu invento, mas vocês entram na pilha legal. A gente gosta. E queima o filme dos meninos, eles não ligam, eles não ligam, eles gostam de passar vergonha, gostam de sentar, gostam de rebolar. Vou falar um negócio pra você, é porque as pessoas pedem uma performance diferente nossa, entendeu? Quais são as pessoas? Assim, minha mãe. Ah, sua mãe? É, minha prima, lá no Rio Comprido. Ah, e só? A mãe do Luizinho, lá no Morro Agudo, lá na Luizinho. Ah, tá, três. Eu já tenho minha irmã e a mãe dele. Exatamente. Eu acho que eu vou parar de ficar botando vocês pra dançar aqui, dando moral, porque de repente cai até a nossa audiência. Nós somos líderes, primeiro lugar. Exatamente, sei disso, sei disso. Não, 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 não. A gente já foi lá em cima que eu tô sabendo, o batom falhou. Mas precisa falar que eu sou de viadinho? É, não entendi. Mas, bom, vamos lá pra brincadeira. Alô? Alô. Quem tá falando? Andresa. Andresa, tudo bem, Andresa? Tudo. Tem quantos anos? Dezessete. Tá em qual velório você, Andresa? Não, porque tá mortinha, né? Com faroto, inclusive. Ah, eu tô nervosa. Ah, tá. Ela fala pra baixo, assim, me tá nervosa. Mas anime-se, Andresa, porque senão assim você não ganha, cara. Você tá falando de onde? Itaboraí. 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 Tá sozinha no Vale do Eco. Mas nós estamos aqui com você, Andresa. Tá bom? Você vai ganhar. Só se animar, porque desse jeito também, né? É, ela não tem ninguém. Ela tá bom. Exatamente. Ô, Andresa, vai ganhar ou não vai? Vou. Ah, melhorou. Você tem do número 1 ao 5. 4. Número 4, boa sorte. Bora! Qual é a música? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é a música? Fácil, fácil. Fácil. Ai, meu Deus. Ai, muito bom. Andresa, não é possível. A gente falou pra caramba aqui na segunda-feira. A gente tocou a música. Tem uma pessoa que veio cantar. Não é possível. Se você gosta do programa da Fura, tem que... Música, tô sem freio. Caraí. Será? Será? Ah. Vamos conferir? Vamos. Vamos lá. Vamos lá, né? Não custa nada, né? Vai, Fiuk. Eu sou o Real Thomas. Aê! Que é isso? Andresa, de cara você ganhou. Muita animação. Tum-tum-tum-tum. É furacão! Valeu! É 700 por minuto e a concorrência vai chorar.